Vamos mexer o esqueleto? Vamos mexer o corpo? Fazer exercício físico? Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro pra ir pra academia. Mas tem a Academia ao ar livre, que dá pra treinar também, fazer exercício aeróbico, gastar bastante caloria, perder peso se você tá acima do peso. Só que tem a forma correta de você fazer os exercícios na Academia ao ar livre. Hoje você vai ver a Silviane Moreira, preparadora física, profissional de educação física, ensinando você a maneira correta de fazer aquele exercício aqui, ó. O esqui na Academia ao ar livre. Roda aí. Oi Lu, oi pessoal do Vitrine Revista. Hoje nós estamos aqui no Zerão pra mostrar o que a gente pode utilizar da nossa Academia ao ar livre. O aparelho que eu vou utilizar agora é o simulador de esqui, tá bom? Primeira coisa, tomar cuidado como vai entrar nele. Porque ele é soltinho, ó. Ele é soltinho. Então, você tem que tomar cuidado pra você não entrar com o pé sem segurar aqui em cima, que daí é perigoso você acabar desequilibrando, caindo e se machucar. O legal desse aparelho é que ele trabalha a coordenação motora, porque é você que tem que fazer todo o movimento de braços e pernas, tá? E além de trabalhar um exercício que aumenta a frequência cardíaca. Postura é importante. Contração do abdômen é importante. Respirar é importante, tá? Isso em todo exercício que você for fazer, a respiração, a execução, a postura, sempre você tem que tomar cuidado. Outro ponto importante nesse aparelho é o joelho. São os joelhos. Então, ó. Ó ficar com o joelho esticadão aqui, ó. Hiper estendido, hiper esticado. Não é muito legal, não. Você vai acabar sobrecarregando a articulação do joelho. Então, alivia um pouquinho o joelho, deixa o joelho um pouquinho flexionado. Além do movimento ficar bem melhor quando você flexiona um pouquinho o joelho. Começa por ele, que ele já vai servir como um trabalho aeróbio, vamos dizer assim. E vai servir como aquecimento preparatório para os outros aparelhos. Tá bom? Não é só para ficar olhando, é para fazer também. Tá certo, hoje tá chovendo, academia ao ar livre, com chuva não dá. Espero o tempo firmar e vai, vai malhar. Não fica parada não, tá bom? Coloca seu tênis, uma roupa confortável, passa protetor no rosto, bonezinho e manda bala, tá? 31. Inscreva-se E atualweg